3, 2, 1, GO! Opa! Vamos lá! Agora chega! E Smoky! Tá quase um tropão do jogo, hein, cara? Tu não tem como conseguir um controle novo, não, Max? Porque não tinha alguém que consertava o controle por aí? São Paulo. São Paulo, né? Então, porra, não tinha que consertar o controle aí, cara! Se ele for normal, eu sou uma muita pitinha, eu tô na Gorse, correto? Eu posso... Pois é! Hmm... Não conseguiu o commit ali! Agora ChM fazendo um bom Edguarde aqui no Smoky! Smoke que pra quem não sabe, ele jogava diluído Mas tem um tempo que ele tem praticado esse suor E por um tempo que ele já tem quase um ano Então assim, você vai ver que ele já tem os conformes bem interessantes Falando em conformes interessantes, 71% ou 89% Hum, não conectou Vamos dar um tilt pra Vestatec Meu Deus do céu, Gotch Grave, dá um troll, não conseguiu ali o pé Up tilt, up air, up tilt, up air, up air, up air Up air, up tilt, battle, 80, 84% E o Smoke leva pro Redstock Down A partida tá rolando muito rápido O Smoke já tá com o peito Vamos ver o que ele faz agora Ele tomou um caldo E... Gotch passou um trator Oh... Até agora E... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o Smoke puxou o Luigi mesmo Agora tem dois Luigi na tela Tem um Luigi e 80% de um Luigi Caramba, voltou bem no limite Daí vem a partida O Smoke, pra quem não sabe, é o próprio Guri de Guguayã Tá vivão? Não tá vivão não Tá mortinho Olha, se tu procurar tu acha de 200, 250 Um oficial novo Inclusive aí em São Paulo Provavelmente é o canto que tu vai achar mais fácil Esse tipo de coisa Se tu quiser tu acha de procurar Não matou Nossa Foco mais Heavy de todos os tempos Mas o Up Smash vai finalizar E aí vem porque se um acertar o outro morrer Os dois jogadores estão fazendo camping Tô achando impressionante Levar pra palha o Destination Combo e der Porque é ativo inclusive Tentou o Up Ver Mas se é punido violentamente Por essa escolha 50% E mais um Led Trap Up Shield Up é Perto Foi por que tu me pergou Ai, tudo bem Então, é Ah, tu quer um oficial de gestão Novo, novo Tu quer dizer E bem Agora te faço Tomo por cima do esmovo Tchau Tchau Tchau